Chega 1 Lamplраш Closa de Tua E aí pessoal, daqui é o Matinhas para mais um vídeo No video de hoje o pessoal está aqui no Paladin Vai ser o último vídeo do Paladins E antes de mais, a minha companhia tem o Zé Frozen. Alô. Zé Frozen, fala aí para o pessoal. Estou a falar homem, disse olá. Pronto, pessoal, é o Frozen. Frozen é o pessoal. Olá, olá pessoal. Vocês conhecem o Frozen, o Frozen já é bem antigo aqui para vocês. Ele já é avô disto tudo, cara. Só um dinossauro. Ele já é mais velho do que sei lá o quê. Bem, bora lá então aqui pessoal, o último joguinho de paladins. Eu acabei paladins nas live stream, portanto, vamos jogar aqui um joguinho de paladins só mesmo para acabar esta série que está aqui no Youtube. Não é aqui só mesmo, mas é para olhar. Afinal acabaste tudo, Matins. Afinal acabaste tudo. Lindo menino. Bem, bora lá, siga, siga. Como diz o Grand Iron, bora. Bora. Bora Frozen, deixa que matá-los. Deixa que matá-los. É só chegar aqui a pegar as voltinhas. Atenção. Os cais são tão fácil. Atenção. Atenção. O Unix. Nossa, eu estou muito OP, então. Tens que ir para aqui Frozen. Anda para o ponto. Estou a matar o gajo. Se, se estás a matar, estou a matar Gale. Anda para o ponto. É para isto que agarrar aqui bem e teremos estar aqui sempre. Aqui dentro. É, eu estava a banar a cabeça a dizer que sim. Sim, sim, sim. Ahm eles vão chegar aqui Agora temos que ir atrás do carrinho Eu sei, eu sei Eu não joguei muito deste jogo Mas eu já jogava Team Fortress 2 antes de Antes do Overwatch existir Os Overwatch? As te enganaste por exemplo Não, Overwatch Foi sair-o antes deste Não, acho que este é que saiu primeiro com Overwatch Este é que saiu o primeiro Só ficou conhecido quando saiu o Overwatch Mas eu já jogava a Team Fortress 2 É a Team Fortress foi a primeira Isto é tão easy mas O jefe está a jogar com Silver Estás a chamar novos? Eu não morri uma única vez mano Estou a sobreir comigo mesmo Eu quero jogar como sabe Estás a jogar Estás a jogar Estás a jogar Aqui está a jogar Estás a jogar É isso aí, amor. Suuuu! 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 Então... E é o Frozen mesmo ali na vanguarda da situação. Sempre. Estranca lá para o meio deles. Double kill. Triple kill. Tenho mais. Acho que venho. Matos a todos. Já desistiram? Estou no ponto, jovem. Estou no ponto. Desculpa. Queres aí matá-los? Queres esse cara? Oh, viste? Chega aqui e desaparece logo. Não tenho outro para gastar, mano. Só por causa disso. Oh filho, tu não vens ao pé de mim assim? Oh filho, tu vem! É assim, mata um lado o outro. Maraz, não vens. Vem! Primeiro kill, foi Onis. Primeiro amor, que eu recebi. Ah, acho que até o cara que recorre mais sabe o que você acaba, mas foi Onis. Esta cara é fixe pá, gosto desta cara. O que é isso? Os jogadores saem da base mano, perfeito. Fih, tão fácil. Foi difícil. Muito difícil, muito. Nossa. Oh, top play. É lá. É a segunda vez a jogar este jogo. Perfeito. Deixar alguém que tu fizeste. Matou um. Pumba, pumba, pumba. Olha aqui da boca do pumba. E olha aqui me deu uma triple pinces. Ei, ei, ei. Nossa senhora. O Frozen mata os todos mano. O Frozen é OP. Cuidado com ele. Está feito. Bem. Pessoal, é isto. Espero que tenham gostado desta série no canal. Paladins. Eu gosto de trazer umas séries grátis para o Pips jogar. Pessoal que é novo. Eu costumo sempre trazer jogos grátis para o canal. para jogar com vocês, ok? Para entregar assim com vocês também e tal. Que assim nem eu gasto dinheiro. Porque esses gastos são dinheiro. Jogamos todos, ok? Ah, portanto. É isso. Frozen. Despeta aí do Pips, pá. Adeus, pessoal. É só isso, Frozen? Ah, ah, like pela minha play. Ah, pronto. Assim é o menos. Pessoal, deixem um like pela play do Frozen. Pá, ele me merece, né? Bem. Pessoal, até por aqui. Aportados por todos e... Tchau. Tchau.